Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e como todos os meses, hoje vamos falar dos meus favoritos de beleza e hoje temos o mês de Maio, portanto vou-vos falar dos meus favoritos de beleza do mês de Maio que são todos. Praticamente todos novos, temos um produto de cabelo, 3 de skincare e 4 de maquilhagem. É quase tudo produtos novos, mas são produtos maravilhosos que eu quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, tenho um produto de cabelo e não é a primeira vez que ele aparece aqui no canal. Se viram o meu vídeo a falar dos meus produtos favoritos do site Style Van, eu falei lá deste produto. No entanto, ele nunca veio aqui parar aos favoritos do mês e eu não sei como. Eu vou abrir este vídeo aqui para se vocês quiserem ver a produtos coreanos maravilhosos deste cabelo, cor, maquilhagem, etc. E este produto de cabelo foi literalmente o único produto coreano que alguma vez experimentei de cabelo e eu estou a adorá-lo. Eu já o estou a utilizar há mais de um mês, mas ele não me veio aqui parar em abril aos favoritos, não sei porquê. Honestly, eu às vezes vou apontando os meus favoritos nas notas do telemóvel, outras vezes vou-me esquecendo e portanto às vezes chega a semana de gravar os favoritos do mês e eu fico tipo o que é que eu usei imenso este mês? E põe-me a olhar para as minhas coisas e às vezes esqueço-me de ir ao chuveiro de ver o que é que eu ando a utilizar porque, sei lá, o chuveiro está um bocadinho mais longe. Este aqui foi sem dúvida um favorito de abril, embora não tenha aparecido e também um favorito de maio. Esta máscara de cabelo é da marca Elisaveca e é o Ser 100 Collagen Ceramide Coating Protein Treatment. Portanto, é uma máscara que tem ceramidas, colagênio e proteína e ajuda a fortalecer o cabelo, ajuda com o brilho, ajuda com a textura, ajuda com as pontas espigadas, ajuda com a secura, ajuda com a suavidade. É tipo um all-in-one. Eu comprei isto porque vi muita gente a dizer que isto era comparável aos holaplexos da vida, mas a um preço muito mais em conta e eu adoro experimentar produtos coreanos e este nunca tinha experimentado e desde então tenho estado a adorar. Eu meto isto no banho, depois de lavar o cabelo com o shampoo, meto tipo nos comprimentos do cabelo, imagina, é para ir daqui desta zona para baixo e deixo isto tatuar tipo uns 5, 10 minutos e depois retiro-me o cabelo, fica suave. Suave, macio, liso, brilhante, fica mesmo com imenso brilho, forte, desembarassado, é assim tipo um tudo em um. Se é comparável ao allaplexo em termos de o quão eficaz é a longo prazo, não faço ideia. No entanto, eu sinto que o meu cabelo fica mesmo muito, muito bom depois de utilizar isto e não sinto absolutamente necessidade de pôr mais nada dentro do condicionador, nem de pôr muito óleo nas pontas depois de secar o cabelo. É literalmente aqueles produtos que faz tudo num só. E vai ficando bonito sempre. Ele ajuda mesmo com o aspecto do cabelo geral e é muito mais em conta. Tem similididos, portanto dura bastante e estou a gostar muito. Tenho pena de não ter mencionado no mês passado porque ele literalmente até foi mais utilizado no mês passado do que este mês, mas tem sido um favorito sem dúvida. Depois, vamos passar para a skincare, eu só tenho mesmo um produto de cabelo e em skincare temos que falar de uma máscara que já é recorrente aqui. Máscara, creme de noite que já é recorrente aqui no canal. Esta é a Neutrogena Hydro Boost Máscara de Noite Hidratante. Isto já apareceu aqui várias vezes no canal. Há, sei lá, uns 2 anos atrás ou mais, a Neutrogena mandou uma linha toda da Hydro Boost e eu fiquei fã e este foi o produto que eu mais gostei de sempre. Eu já estive bem uns 3 ou 4 de noite. É dos meus cremes, quem eu sei aqui há algum tempo já sabe, é dos meus cremes de noite favoritos de sempre. Eu adoro para mim, eu adoro para peles secas. É maravilhoso. É uma textura híbrida entre um creme e uma máscara. Eu acho que ele literalmente também é um híbrido no seu efeito porque a pele fica mesmo repulpada. Parece que... Repulpada? Disse isto mal. Parece que vocês dormiram com uma máscara. A pele acorda luminosa, plampa, preenchida, hidratada. Mas não é pesado. Porquê? Porque ela tem uma textura meio... Eu já vos falei, é tipo gelatina. É daquelas texturas que vocês metem o dedo e fica tipo lá o buraco do dedo e depois vai subindo e fica outra vez igual. É tipo essa textura. É quase a puxar para o pega-monstros mas sem ser tipo pegajosa. Mas é fixe. É uma textura muito fixe. O cheiro... Eu adoro o cheiro da linha de Robust e dá uma hidratação maravilhosa à noite. E mistura muito bem com óleos de hidratação, imaginem. Ou óleo com escolano, ou óleo de rosa mosqueta, ou até com gotas de alto bronzador. Mistura muito bem. Ela tem assim uma textura um bocadinho específica, digamos assim. E às vezes as pessoas ficam tipo, ah mas e para misturar com outras coisas? Não vai dar. Não, mistura muito bem. A pele fica super hidratada. Não sinto que fico com necessidade de aplicar mais nada. Mas também não fica pesada. Mas também não é leve demais ao ponto de não dar hidratação suficiente. É brutal. O meu já está a menos de meio como conseguem ver. Já é para aí o terceiro ou quarto. Claro que eu não utilizei tipo mais de meio num mês. Eu já o estou a utilizar há uns tempos. Mas lembrei-me de trazê-lo aqui este mês. Eu acho que de vez em quando eu tenho que trazer para aqui os meus favoritos. Porque às vezes é do género. Ah, estes são os meus favoritos de sempre. Mas depois não os vou mostrando. Porque a verdade é que eu vou experimentando muita coisa nova. Mas depois imaginem. Primeiro eu vou experimentar um creme bom de dia. Gostei. Mas depois volto aos meus favoritos. Tipo do género. Vou fazendo um intervalo entre novos favoritos. Novos favoritos. E faço isso tanto com cremes como com cernos. Como com cremes de noite. E este é o meu creme de noite que eu volto mais vezes. É um dos meus favoritos. E já está tipo a um bocadinho menos de meio. E fico bem triste. Porque por acaso acho que destes não tenho mais backups. Portanto vou ter que comprar. Amo profundamente. Bom para todas as peles. Desde a mais seca à mais oleosa. É brutal. E não vos deixa a pele com a sensação pesada. Ainda em skincare. A Bioderma teve um lançamento. Não foi... Não sei se foi em abril. Eu acho que foi em abril. E foi um evento da Bioderma. Para eles lançarem um novo serum. O Sensibio Serum. É o primeiro serum anti-edade para peles sensíveis. E quando eu estive lá no evento. Eles falaram deste produto que saiu no final do ano passado. Mas eu não sabia. Tipo passou-me completamente ao lado. Sabem aqueles produtos que... Ah não, não comprei. Mas ficou tipo aqui registrado. Quero experimentar. Não sei o quê. Não, eu isto passou-me completamente ao lado. Eu a água micelar da Bioderma Clássica Rosa. Eu adoro. Há anos. Já tive mil vezes. Vou variando, obviamente. Mas este é tipo um must have sempre na minha coleção. Este produto, no entanto. Escapou-me completamente. Isto é uma água micelar bifásica. Ou seja, são aquelas específicas para maquilhagem à prova d'água. Especificamente aquelas máscaras à prova d'água. Muito difíceis de retirar. Então são aqueles maquilhantes bifásicos. Que tem lá está uma parte óleo e uma parte água micelar. Só que este tem duas particularidades. E foi por isso que quando eu cheguei ao evento e o vi. Fiquei tipo, sabem, o evento era por causa de um serum. E sim, o serum é muito entusiasmante. Ainda o vou experimentar. Está ali por abrir. Mas depois eu olho a peste e fiquei tipo, como assim? Uma água micelar bifásica. Que retira a maquilhagem à prova d'água. Mas que é boa para olhos sensíveis. Pessoas que usam lentes de contacto. E ainda fortalece as pestanas. Eu fiquei tipo, como assim? Isto passou-me ao lado. Então, já. Desmaquilhante bifásica à prova d'água. Tira tão bem. Vocês não estão a perceber. O meu está por aqui. Eu tenho utilizado bastante. Eu estou a poupá-lo. Porque ele é potente. Potente, mas tão bom. Retira tão bem a maquilhagem. Mesmo quando eu estou ainda com lentes. Ou quando já tirei. Idealmente já tirei as lentes de contacto, ok? Mas mesmo quando estou com lentes de contacto, isto não me arde nos olhos. Não me faz irritabilidade nenhuma. Nem à volta dos olhos. Nem nas lentes. Mesmo naqueles dias em que eu gravo várias vezes num dia. Vocês sabem que isso acontece muitas vezes. E eu começo a ficar com esta zona toda a arder de repente. E isso não acontece como nada. E retira até as maquilhagens mais difíceis de retirar. Tipo, as máscaras de pestanas mais difíceis de retirar. Os liquid lipsticks mais difíceis de retirar. Sempre sem deixar qualquer tipo de sensação nos olhos esquisita. E lá está. Ele supostamente tem pró-vitamina B5, exatamente. Que hidrata o contorno ocular e reforça a barreira que o tenha. E ajuda com as pestanas. Portanto, olhem, estou fã deste produto. Literalmente, acho que já se tornou uma dos maquilhantes de olhos. Acho não. Certamente já se tornou uma dos maquilhantes de olhos favoritos. Todo o sempre. É maravilhoso. E matou desse lado com olhos sensíveis, lentes de contacto, pestanas mais fracas. Há mil opções. Isto é brutal. Isto nunca mais vai poder acabar na minha coleção. E por fim, temos produtos de maquilhagem. Temos duas bases. Duas novas. Sendo que esta já apareceu aqui no canal antes. Eu sei. Quem viu o meu vídeo de bases, no vídeo de bases para pele mista ou oleosa, eu falei desta base. E aliás, eu já falei desta base várias vezes. Falei no vídeo em que fiz a experimentar Valentino Makeup, que eu vou deixar aqui. Experimentei esta base, a Very Valentino. Experimentei um dos batons. E experimentei a máscara de pestanas. Gostei dos produtos todos da Valentino Makeup. Mas a base ficou em destaque na minha, tipo, na minha memória do género. Esta vais, tipo, comprar. E agora vocês vão dizer. Tomei-as a Londres em junho. Ainda não fui. Mas tive uma amiga que foi a Londres e ela perguntou-me se eu queria que ela me comprasse alguma coisa. E eu disse, já. Portanto, ela trouxe uma base. Portanto, já tem a base grande. É uma excelente base. Obviamente, o ideal com todas as bases é experimentar em primeiro. Mas se vocês querem uma base de longa duração, cobertura boa, mas com recabamento matte acetinado muito, muito fininho. É tipo aquela textura, tipo, quase água. Esta base é brutal. A duração é incrível. Eu não tenho que retocar o dia todo e a pele fica perfeita. É a única base, assim, de aspecto mais pó matte que eu tenho. Que tem uma textura muito fininha e que me deixa uma cobertura super customizável. Eu consigo ter uma cobertura ligeira, média ou alta. É brutal. Very Valentino Makeup finalmente tem a minha e estou a amar. Utilizei imenso este mês e estou, tipo, viciada. E o packaging é bem da linda. Porque deste lado tem, assim, este packaging com o Valentino e tal vermelho. Mas depois deste lado é assim. Ainda em base, se me seguem no Instagram. E se me seguem aqui... Não sei quando é que foi que apareceu esta base aqui no canal. Mas, eu já vos falei desta base. Acho que foi num Get Ready With Me aqui no canal. Acho que sim. Num Get Ready With Me aqui. Eu falei-vos desta base, que foi uma seguidora, que é a Patrícia, que me está sempre a falar desta base. Eu já tinha visto muita gente online falar dela, mas depois a Patrícia foi, tipo, o empurrão final. Que é, Rita, eu sigo-te. Eu sei como é que tu és. Tu vais gostar da base. Ela sabia o que eu estava a dizer, porque esta base é brutal. Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Agora, a Shiseido tem duas Synchro Skin. Eu quase errei, quase encomendei a outra. Porque eles têm a Synchro Skin Self Refreshing Oil Free, que é esta. Que é papéis mistos oleosos, portanto, que é Oil Free e tem SPF 30. E é de longa duração, muito boa, papéis mistos, etc. Depois tem outra que é a Lift Radiance, mas também se chama Synchro Skin. Não confundam, porque a Lift Radiance é mais hidratante e acho que é mais papéis maduras, pelo que eu percebi, ou é papéis secas. E esta é mais papéis mistos oleosos e é brutal. O packaging, eu devo dizer, eu senti-me tão naba a usar isto pela primeira vez. Porquê? Porque vocês pensam que chegam aqui, tipo, clicam no pump e de repente a base sai. Mas não, isto tem... É smart, porque, obviamente, isto para viagem seria perioso. Quer dizer, vocês têm isto na embalagem, no vosso kit de maquilhagem. E, quer dizer, na viagem isto pode clicar e de repente ficam com a bolsa cheia de maquilhagem de base. Mas não. Isto para se ativar é só rodar assim. E agora sim, se eu clicar, sai a base. Inteligente. E depois, se eu voltar a pôr aqui, isto prende-se. Packaging goals, ok? Packaging goals. Eu apanhei isto com o meu código na Look Fantastic, um preço muito mais em conta. O meu tom é o 230 Alder e é exatamente o meu tom e eu amo este vaso. Ok, por fim, temos dois produtos de lábios. O primeiro é o que eu estou a utilizar nos meus lábios hoje. Eu não achei que fosse ser esta pessoa que se vicia neste tipo de produtos, porque eu nunca fui aquela pessoa que ama lip tints. Sabem aqueles produtos que tingem os lábios? Por acaso, há um da Candice Bernice que eu gosto muito, mas aquilo é quase transparente. É diferente. Ok? Lip tints assumidos, tipo, tingiu os lábios durante dias. Nunca foi a minha vibe. No entanto, eu experimentei o da Rare Beauty, que a Ana Pacific me emprestou e depois percebi que tinha estes dupes da Romand e, entretanto, viciei. Mas é porque a textura é quase um gel água, então eu não me sinto nos lábios de todo, sabem? E desvanece-se tão bem porque o brilho lá está, vai saindo, mas a cor fica nos lábios e fica muito bonito. Portanto, olha, ando a viciar neste da Romand. Aliás, ando a viciar de tal maneira que já encomendei mais um numa cor diferente. Este é o Romand Glasting Water Tint. E é no tom 04 Vintage Ocean. Está aqui o nome, se vocês quiserem ver. É este que eu tenho nos lábios, que dá, assim, este aspecto parecido a comer cerejas, mas mais assumido, entre o vermelho e o comeste cerejas, que lá está. É muito confortável. Eu deixo-te sentir. É hidratante. É leve. É refrescante. Os lábios ficam muito bonitos e desvanece super bem. Tem a andar viciada. E numa vertente completamente diferente, vocês perceberam? Se viram uma vídeo de Eisenberg, a experimentar os produtos de Eisenberg, que eu fiquei fã do batom. Acho que quando experimentei os produtos, foi o produto que eu fiquei mais tipo, é um batom clássico, acetinado, fixe. Cheguei ao fim do dia, fã do batom. A fórmula é brutal, porque ele fica super hidratante e super cremoso quando vocês o aplicam. E vocês pensam, vocês pensam, eu pensei pelo menos que ia chegar ao fim do dia e não ia ter nada. Era aqueles batons cremosos, luminosos, brilhantes, que desvaneciam e depois não se ficavam sem nada nos lábios. E tipo, ok, foi batom um giro durante uma hora. Não, não. Fica assim exatamente quando vocês o aplicam, cremoso, hidratante, luminoso, brilhante e tal. Mas depois, a cor fixa-se nos lábios e o brilho vai desvanecendo, mas ele vai ficando quase com um aspecto... Não digo que ele se vá semelhar a um mate, mas vai ficar com um aspecto mais para o acetinado mate. Porque o brilho desvaneceu, mas a cor fixou-se lá. E a cor é brutal, é o meu tipo de rosa nude dia-a-dia perfeito. E sabem o que mais? Adorei a fórmula. Adorei a fórmula pela cor, adorei a fórmula pela duração. E sinceramente fiquei completamente surpreendida como é que um batom que é tão cremoso, escorregadio no momento da aplicação, depois fica de tão longa duração. Portanto, olha, este é o J.E. Rouge e é o número 3 Bois de Rose. Cor perfeita, duração brutal. Portanto, se quiserem um batom assim, mais de luxo, que é de luxo sim. É uma marca assim mais cara, mais luxuosa, o packaging também é super bonito. Mas se quiserem um batom de conforto, de uma cor bonita e dure o dia inteiro, obsesse-te. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, foram todos os produtos que eu adorei e viciei imenso durante este mês. Acho que aliás, a maior parte deles apareceu aqui no canal durante o mês. Tanto esta máscara apareceu no meu vídeo de Sylvana, isto apareceu no meu vídeo de Q&A, este também apareceu no meu vídeo de Dupes, este apareceu a experimentar aqui convosco o vídeo de Eisenberg. Portanto, não foram propriamente novidades, acho que as únicas novidades foi mesmo este aqui. Este aqui já tinha aparecido 50 mil vezes e este também já tinha aparecido no meu vídeo de Bates. Portanto, a única novidade foi este, mas realmente não caiu a falar aqui no canal durante o mês. Mas, meu Deus, que vício e já não vivo sem isto. No entanto, quero saber em baixo nos comentários se já comentaram algum destes produtos, qual é a vossa opinião, concordam ou não concordam. Quero saber também. Pelo menos um dos vossos favoritos de beleza do mês de Maio. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo.